Música Vem, calma, calma Um, dois, vai Meu nome é Márcio, aqui é o Luca, nesse terceiro ano da Escola Erlingo Barro Vamos apresentar um trabalho de motor elétrico e um gerador elétrico Interagindo entre campos magnéticos E vamos ver Tá bom Música 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 da velava da porta da AS10 ok temos uma fonte de 12 volts de mira, montador comum transforma a energia de 110 para 12 volts em 18 amperes aqui a gente vai ligar ela o motorzinho vai girar girando o gerador vai alimentar o rotor que vai fazer um outro motor elétrico só que aberto entendido, ok tá ligado já? você está usando o multímetro para medir a tensão gerada pelo gerador perfeito é que você quer inclusive a liquidez sem überras guam e foi você consegue dá um novo Chelsea no sombra e já e eles Aplausos Vocês podem falar um pouco. A polaridade do motor de acordo com a regra da mão direita de paradaio, inverte o sentido da corrente e ele gira o poço do que estava virando. Os campos magnéticos se interagem, né? Certo. Tem a interação do campo da bobina do motor com o do imã. Perfeito. É o mesmo que acontece com o gerador, a interação do campo do imã com o do motor. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o experimento, como é que foi? Basicamente o que se faz, a gente manda carga 12 volts para um motor que consome energia. A gente pode dar um exemplo também, uma coisa mais natural assim, como a eólica que é por vento. Ele roda criando energia e mandando para a rede elétrica. Seria a mesma coisa que a gente fez aqui, só que no caso, o que a gente usou para movimentar foi a eletricidade. A gente pode observar também que o motor primário consome corrente contínua e o gerador está gerando corrente alternada. Por ele não ter um sistema com diodos ali para retificar a corrente. Combinado, vocês estão de parabéns, funcionou super bem a experiência de vocês. E a escola, em nome da escola, a gente agradece aí o trabalho. Valeu. Valeu. Só que a gente tem que tomar cuidado porque esquenta pra caramba. Esquenta muito. Então vamos explicar o que vocês estão fazendo agora. Explica pra gente. Bom, agora a gente vai mostrar a função de um motor elétrico comum, só que, porém, ele não tem mais um ímco como referência. Ele puxa magneto, ele tem um estator. Só a junção de quatro bobinazinhos. Sentido diferente, uma puxando o motor para o lado da outra. E funciona como o campo do ímco. Perfeito. Então vamos lá. A gente rodou uma parede de inalação. O que você não fazia? Um estator rodava esse motor, interagindo com o campo dele. Fazendo esse mini pistão de plástico rodar em cima e bombear uma coisa que tinha aqui em cima. Com o vácuo que criava, mandava o ar direto para o tubinho que ia para o final. Perfeito. Esse é o princípio das bombas, né? Isso. Então a gente vai colocar isso aqui dentro do estator, interagindo com o motor automagnético, rodar essa parte. Rodar qual parte? O motor. Esse aqui, o motor automagnético. Reciona... Perfeito. A gente tem que estar bem alinhado, senão é tão melhor do que... A gente tem que estar bem alinhado, senão é tão melhor do que eu terei. Tá bom. Uhum. Abre. Abre. Sobre. Abre. É muito bom. Calma. 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 Obrigado. Muito legal, hein? Muito bom. Essa está explicando realmente a interação dos tampos, bacana. Esse é o sistema parecido usando carros, motor de partida e alternadores. Ok. E o que ele está fazendo aqui? As quatro bobinas estão interagindo com o rotor que está ligado no cristal. E vamos parar que saiu fumaça. Esquenta pra caramba. E aí E aí E aí E aí E aí